É isso, é isso O que é que eu faço? Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar, só para pagar o motor Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar Só para pagar o motor Vimos cá todos os dias, este canto está sempre em alta Pede lá ver se te vires, aqui nada de falta Não diz nada a ninguém, mas estás a falar com o canto Se ainda não escorregás, estamos à casa de pasto Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar Só para pagar o motor Casa de pasto, um cantinho, sei igual Vá lá, veja-te se afasta, um copinho de imperial Uma bica maneira, com o cheirinho, tu é que sabe Anda para a brincadeira, mas vê lá o que é que faz Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar Só para pagar o motor Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar Só para pagar o motor Vimos cá todos os dias, este canto está sempre em alta Pede lá ver se te vires, aqui nada de falta Não diz nada a ninguém, mas estás a falar com o canto Se ainda não escorregás, estamos à casa de pasto Sou os melhores, é para onde vou agora Lá nunca tenho dores, mas que assim me dá a obra O carro não pega, eu agarro no trator Já me apago o jantar Só para pagar o motor Tem-se tratando a trabalhar? Ah, é um Lamborghini Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e na C Tens o blog do Carnaval Tchau Tchau